Faço as festas tudo, vocês aí não fui pra nenhuma das duas festas, não foi não moleque? Você lembra o banco estourou lá, senhor? O banco? O banco, pô, do Brasil. Fui eu, pô, não posso sair na rua não, pô, tá ligado? Você acha que eu não fui pra festa não, pô, senhor? Que festa? Ó, amor, como tá aqui, então tu tá bom risoto, ó. Aí você feriu, pô, a cara dando um bocão de carada na rua. Ah, pai, que eu não quero ouvir o vídeo lá, você tomou um bocão de música, só tem essa camisa do Bahia aí, mô. Eu tava batendo gente pra porra, senhor. Com a cara, com a cara. Pensei que a gente não viu, né? Ele, ei, 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 ei. Vai apoiar ele toda hora, mô. Eu tava fazendo um tiro de Belmar, que ele atrapalhava. Se tu tomar mais murrada, se tu pega as microcefalia. É, com o que? De tanto tomar... Que saco, cara, cara, que... De tanto tomar... Falou o cara medrões que tava assistindo de casa, aí não foi porra lá. Se eu tava com... Se eu tava com inchaço da porra na perna, é por isso que eu tô usando calça, porque tá muito inchada aí. Aí ela é fantose, pô, tá ligado? Aquela parede tem que rolar com a bucha. Com a bucha, não. Ela tá divisa. É, sim. É. Aí a mulher... A mulher lá em casa, meu compasso. Querendo me levar pra encurralada da porra. Mulher, você não namora não, você fez desse jeito, meu. Eu não pego aqui, paqueteiro. Poxa! Poxa! Ela querendo me levar pro hospital pra enfaixar de perna lá. Não, eu falei, você é maluca. Você é maluca. Sua lataria não é favorável, não, pô. Você tem deficiência mental, não. Mas o papo vale mais que a palavra, meu compasso. Você tá dizendo? Eu sei. Fala não me pegar, pô. Fala ou não fala, pio? Pode falar, meu compasso. Tá ligado aquela sua irmãzinha, aquela vortolinha, pio? Temperei com sal e ó. Aqui sai com as bandeiras que passam com o cachorro na carreira. Tem a mão assim, tá ligado? Aí. Você pegou a raíssa? Pera aí, pio. Pera aí, pio. Vai jogando ladrão. Pio, vai ter criança ainda assim, meu. Só, tia, pio. Pera aí. Pera aí, meu compasso. Eu ia dar um cigarro pra você pra pegar ela, tu não deixou, não foi? E ele pegou seu saber, rapaz? E o que é que tem? A menina, ela é mais criança, não, meu pastor? A menina tem 17 anos, velho. O que é que tem? Ela já compra pão sozinha, já? Oh. Então. Ela compra, meu. Se cria um espetinho. Um espetinho. Um espetinho. No churrasco, o espetinho é meu. Os espetinho? É, os espetinho no churrasco é meu. Os espetinho de quem, velho? Os espetinho de quem, batida? Pera aí. Você tá muito a caralho de você, velho. Porra, velho. Tá esquisito você. Você pega as filhas dos outros e não pode pegar as suas guias. Claro que é bom, parceiro. Mas eu também, eu também. Aí, velho. Pera aí, eu peguei a prima dele. Eu peguei sua prima. Foi mesmo? Pegou minha prima? Pegou minha prima o quê, velho? Tá maluco, hein? Eu vou te jogar embaixo. Ai, pera aí, meu... Minha prima, você pegou? Quem? A doentinha ou a gorda? Não. A doentinha ou a gorda? Se tiver andando, eu pego qualquer uma. Sua banda tá respirando só. Você é maluco, velho. Você é maluco, velho. Agora, falando sério, isso aí eu até aceito, tá ligado? Mas imagina aí, velho. Um cara pegar a mãe do brother. A mãe? É. Você é maluco. Namorar mesmo. O cara deixa de ser amigo assim, ó. Tá mesmo? Deixa mesmo? Pega a mãe assim, tá ligado, meu compadre. Deixa o cara pegar a mãe do cara, você tá ligado com nada. Vai chamar o cara jovem de paz, vem pra trás. Ai, meu pai, ai, meu pai, abrindo a geladeira sem camisa, bebendo água na boca. Acho que até a bênção tem que dar, né? É, velho. A bênção tem que dar um cara novo assim. Eu chego assim e falo a bênção que o cara sempre tá ligado. E o pai... Então, o cara sei lá, o cara que bate assim no meio de seus amigos, você não pode falar nada. E aí, dele tiver em sua casa, sem querer assistir o jogo, ele quer assistir o jogo, ele quer assistir o jogo, né? E aí, ele tem cuecão, os negócios tudo pular de fora da cueca, só assistindo e mudando de canal. Em casa sem facilidade, você trabalhar, né? É, ele é exagerado em sua casa, sem camisa, bota a toalha assim, fica andando pra lá pra casa, e em sua casa tem rapazes lá, né? Que mãe que deixaria isso aqui? Ia ser massa, sério! Que massa! Que massa! Que massa! Eu tava pegando sua mãe, parceiro, no carnaval. Poxa! 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 Eu tava pegando sua mãe mesmo no carnaval. Ligue pra ela aí, uma, três, dois, três, oito, vai me dar até o contato. Calma aí, velho! Pera! Pera! Não me bata não! Não me bata não, seu sacão! Lleva pra mão, ladrão! Lleva pra mão, ladrão! Lleva pra mão, ladrão! Eu não preciso entender não, que eu sou seu pai, sou seu... Eu sou seu padrasto, sei que que é isso aí rapaz! Tá chorando aí agora, eu não acredito! Que meu pai rapaz! Eu só explico pra sua mãe! Meu pai morreu rapaz! Três, dois, três, oito, nove, meia, trinta, clica e pergunte pra você! Ela me deu até o contato! Como é que você sabe do meu irmão? Ela me deu o contato, sério! Isso aí tá errado, moleque! Tá errado porque quando ele pegou minha irmã, de menor eu falei uma coisa... Agora calculei direitinho! Se ele pegou tua irmã, ele é teu cunhado, mas tu pega a mãe dele, tu é pradastos! Tu tem o cumpradastos! Tu é cumpradastos! Eu desafio a física, mas eu sei que eu tô pegando! Ligue, pergunte! Hoje, você vai comprar o pão, de sal, e dois reais de milho, e bote cafezinho lá com leite e fogo, deixa no fundo do copo que eu quero! Que sacana! Vamos ver se é verdade do meu sapo! Mensa, mãe! A senhora conhece algum rato? Não, não é o que tem no que tal não, mãe! O que tá brocando... Não, não é o que tá brocando na parede não! Rato, um de barba... O que tá brocando outra coisa! O que só não é com a camisa do Bahia? Espera aí! O que só não é com a camisa do Bahia? Você falou o que? Essa casa aqui é minha rapaz! Vai pra casa! Seu sacana! Eu vai me sair meu comparsa! Daqui a pouco tu passa lá em casa e pega a minha mãe, velhinha já que ela tá velhinha, a coroinha! Eu sou cachorro de rua! Eu pego... Eu pego mesmo! Fica aí! Acendeu o cigarro! Eu pego mesmo! Eu pego mesmo! Você está dizendo que está namorando com a senhora? Que pichação da peste que ele grita a Elisabeth lá para as minhas salas? Eu vou me matar! Poxa! Não estou aqui, não! O que foi? Fale direito para ele entender que eu não entendi nada! Ele está pegando um rato aí! Ele disse que pegasse ela no carnaval bêbado! Não, meu filho! Assim, ó! O pega tudo eu boto... Mas não era para... Não é o rato da parede, não, maninha! É o rato da barba! O ladrão! Ah! Esse Jorge aqui está vendo? Não! Por que você está mudando de assunto? É ele que me deu esse short aqui! Tu não comia pão ontem de noite? Tampou café com pão em bota dela? Agradeça a ele que comprou a montanha! Ah, mas é da minha idade! Eu vou deixar o café da minha idade! Pega a minha mãe! Pera, mas ela ganha dinheiro na rua e traz para dentro de casa! E você? Oh, cara! O que é isso aí? O que é isso aí o quê? Ele sai de minha casa! É o quê, rapaz? Sai de minha casa! O que é que é que seu filho quer aqui? Ele está dizendo... Fale! É o que você fala! Vai sair de casa! Vai sair de casa! Vai sair de casa! Ô, amor! Senta aí, viu? Morro! Quer um cafezinho para lá? Ele tem minha idade, minha mãe! Ele tem minha idade! Como ele é seu amor? Vai pegar o café logo lá, vá! Vou pegar ele! Vai pegar o café logo, vá! Isso é machista, né? É o quê, velho? Tô atrás de minha mãe assim, não! Você quer em sua boca, amor, rapaz! Ô, minha mãe! Ele tá me gritando aqui, ó! O parede me batendo aqui! Ele tem perigo em você, não! Mãe, ela é jovem! Não pode estar dentro da casa, não, minha mãe! Bora! Me dá! Não, não faz assim com ela, não, rapaz! Café frio! Café, mulher! Seu presta quente, rapaz! Vai até ela assim, não, rapaz! Eu vou... Eu o quê? Eu vou embora dessa casa! Eu vou ver de você! Vai se embora de minha casa! Vai, rapaz! Vai se embora! Se você quer ver, eu dou um muro em você aqui, né? Que benção de seu pai! Que benção! Se você quer ver, eu dou um muro em sua cara aqui! Bora! Vai pro quarto! Vai pro quarto logo, rapaz! Vai! Vai se embora! Tá de castigo sem celular e sem televisão! Meu! Tá baixando você! Meu! É! Tem três dias já que ele tá sumido só em casa! Qual foi dele? Tu não vê ele, não! Tô pegando a mãe dele! Tá no pianhão comigo agora, Luque! Me obedece em tudo, filho! Tudo que eu mando fazer, ele faz! Isso aí você deve... É a história pra boi dormir isso aí que você tá falando! Não acredito, não! Você não acredita em mim, né? Tu botou um cabajove daquele todo moderno de castigo, foi? Que porra é essa? Que porra! Que porra! Ô, Luque! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Vista a camisa, bora! Que porra! Oxi! Oxi! Não vai... Oxi! Eu não falei pra quê? Ainda vestiu a camisa errada aí, ó! Tá esquecendo de nada, Luque! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Vista a camisa errada! Vista a camisa errada! Oxi! Meu irmão! Que brava no outro! Vai comprar cigarro pro seu pai aí, mano! É o que? Papai, mano! Vai comprar cigarro pro seu pai ali, vai, mano! Um, meia, meríndia. Comprei dois, não foi mil pra ele. Eu só fui um meríndia. Rápido, fica aquilo ali. Aí, ó. Tu não vê, ele deu o dedo pra tu lá. Bota ele de cardíaco depois de novo. Ele vai apanhar hoje. Ele vai cair no piá hoje. Nunca mais falei isso.